Oba, bem na hora chegando, 11 da manhã, gente, olha o meu sorriso, 11 da manhã, gente, por quê? Porque hoje é sexta-feira, Valdemir, hoje é sexta-feira, meu amigo Dedé, Dodô, Dudu, Didi, toda um rapaziada aqui que trabalha com a gente, que bom, essa turminha toda, sempre simpática, eu adoro trabalhar com esses meninos que são meus amigos há tanto tempo. Oba, sabe quem chegou? Ó! Ó! Eu sou o quê? Eu sou a primavera e eu estou invadindo a sua vida a partir de agora. Inverno foi embora, gente, que gostoso, chegou a primavera, olha o Beto Guedes, olha lá, olha lá. Olha o som aí, não é? Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez as mãos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou tantas coisas bonitas. Olha que mensagem do Beto Guedes, né? Gente, chegou a nossa primavera. Primavera chegou, inverno foi embora, primavera está aí. É uma estação maravilhosa, estação das flores, o mês de setembro, que já dá o prenúncio que nós vamos ter, sem dúvida alguma, um grande final de ano e todo mundo torcendo para isso. Eu quero dizer para vocês que eu não sei, até comentei com Carifa. Carifa, eu não sei se isso é verdade, se não é, mas eu vou dizer aqui. Os grandes poetas, aqueles que escreveram as suas músicas lindas aí no dia a dia, essas músicas que nós curtimos até hoje, os grandes poetas, eles veem assim o verão como uma grande estação, bacana e tal, mas a maioria é a primavera. Pode ver que você pega uma música fala de primavera, outra fala de primavera, por quê? Porque é uma estação muito gostosa. Ela vai até o dia 21 de dezembro, até o dia 21 de dezembro. Aí começa o nosso verão. Eu sei que muita gente vai aproveitar aqui o início da primavera para relaxar, para reunir amigos, família, para curtir o finalzão de semana que só está começando. E a gente chega mais uma vez com o Bem na Hora. Então, chama o papai, chama a mamãe e os vizinhos. Estamos aí? Corre lá para frente da telinha que o programa está começando a partir de agora. O nosso programa, o programa de hoje está imperdível, o nosso Bem na Hora. Eu não sei quem foi, dizem que foi o Mário, mas eu não sei. Eu acho que aprontaram comigo aqui, viu? Aí trouxeram aqui... Marquinhos, dá um giro aqui. Trouxeram uma camisa do Corinthians e uma camisa do Grêmio. Do Santos nem pensaram, nem apareceu. Não sei se foi esse negócio do Caicedo lá, aquele cara do Barcelona, essa derrota. Não tinha camisa do Santos. Se eles falaram... Não sei qual foi o assunto do programa, não sei qual foi o assunto do programa, Mas se eles falaram aqui, ó, se eles falaram de futebol, não colocaram o Santos. Estão dizendo que o Grêmio pode alcançar o Corinthians, a camisa do Grêmio está aqui e que o Grêmio é o único representante do Brasil na Libertadores. Na Libertadores. Ô, 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 o Valdemir, ao vivo não tem problema não, amigão. Você que é um grande camarada, está sempre aqui comigo, meu grande irmão, segura essas camisas aí, quem não trouxeram do Santos, estou chateado por isso. Fazer o quê? Mas também não merece, mas fomos muito mal. Bom, e você que acompanha a gente aqui, viu que no começo da semana nós mostramos a história do Henrique Você lembra? A história do Henrique Ele é pai de família, você está vendo as imagens aí Ele tem quatro filhos e assim como a esposa está desempregado Infelizmente isso é que, ah meu Deus, isso é que deixa a gente assim sempre para baixo Quando você está desempregado, sai de casa, aí você vai para onde? Gente, você não tem lugar para ir, é duro, e a falta de dinheiro, porque você está desempregado e não tem dinheiro A falta de dinheiro tem dificultado e muito a vida deles A família mora em Araçatuba e hoje a renda fixa dela é de apenas R$117 por mês Que é do Bolsa Família E com esse dinheiro que o Henrique tenta manter a casa Imaginou você que está em casa manter quatro filhos e a esposa com R$117? E pagar as contas e comprar a comida Lógico que não tem sido fácil E a cada dia que passa a gente vê mais e mais pessoas vivendo com o orçamento do mês totalmente apertado Infelizmente, os preços dos alimentos, da conta de água, de luz, dos aluguéis, das roupas Enfim, tudo o que a gente precisa para sobreviver aumenta de forma bem rápida Só que o nosso salário, esse, não acompanha esse ritmo Infelizmente, não acompanha Eu separei uma parte da entrevista do Henrique Vamos acompanhar então o que ele falou para a nossa equipe sobre o momento que ele está passando Vamos lá A gente vive só do Bolsa Família que a gente recebe, ajuda do governo E tem sido difícil trazer o sustento então para casa? Não durmo, não como, não fico tranquilo Você sente a dor do filho Pedir um leite, uma bolacha, um danone, ou o que seja e você não ter condições de dar É, difícil, difícil Henrique, difícil Menino que tem vontade de trabalhar, está lá sempre dedicado, procurando emprego Não é nada fácil E se é difícil para o pai, para os filhos também, né? Um dos filhos dele, que é o Davi, de apenas seis anos Ele tinha um desejo E eu vou te mostrar agora que desejo é esse Acompanha comigo Davi, me fala uma coisa Quem que dorme nessa cama aqui? Eu Você? Porque você é o menor? E aqui dorme quem? O Pedro e o Isaac ali Ah E você gosta de dormir aqui com seus irmãos? Gosta? Você se dá bem com seus irmãos? É? Não briga não, né? Não? E me fala uma coisa O que você tem vontade de comer que o papai e a mamãe não tem condições de comprar? Sorvete, bolacha Eh, Davi Verdade O sorvete é tão gostoso, né Davi? Uma bolacha Realmente você tem razão O Henrique e a Camila, eles têm quatro filhos Olha, o Davi O Isaac O Pedro E a Dulce Maria E a Dulce Maria E no dia em que nós fomos gravar essa reportagem A nossa equipe também conversou com o Isaac Que é o filho mais velho do Henrique Vamos ver o que ele falou Isaac, como que você vê essa situação Do seu pai e da sua mãe Estarem numa condição financeira tão difícil? É Minha professora falou pra nós fazer carta para Deus Um dia eu fiz E falei que nós estamos sem dinheiro Sem essas coisas Eu enviou a professora Falei pro meu pai e pra minha mamãe Aí eu acabei dando pra meu pai Levar na igreja do dia dele Ele levou O que você colocou nessa cartinha? Coloquei que nós estávamos passando por dificuldades Pois é, esse é o depoimento do Isaac, né? Então falamos com o Davi, falamos com o Isaac Ele todo sensível E com razão, com razão Passando por isso, né? Mas fazendo a parte dele como criança ainda Como criança, como criança ainda Bom, você já sabe, né? Que a união, ela faz a força E aqui no Bem na Hora Nós temos o nosso Esquadrão do Bem O que é o Esquadrão do Bem? É formado por cada um de vocês aí de casa Vocês que estão vendo a gente agora E depois que a gente mostrou a história da família do Henrique Nós fizemos até questão de repetir alguns depoimentos Por quê? Para que você pudesse acompanhar Aqueles que não viram, que estão acompanhando agora Apareceu muita gente Mas eu estou dizendo Muita gente querendo ajudar Isso é que é importante A solidariedade das pessoas nesse momento E o resultado dessa ação Do nosso Esquadrão do Bem Foi surpreendente É o que a gente vai ver hoje É o que a gente vai ver hoje Com a ajuda dos nossos parceiros Nós conseguimos realizar o sonho do Henrique E da esposa Que era reunir a família para ir passear no shopping Eles queriam ir no shopping Todos passaram uma tarde incrível Se divertindo bastante Comeram Brincaram Foram ao cinema E na hora de vir embora Ainda ganharam presentes Olha que bom E não foi só isso não Que a família recebeu Muitas doações de alimentos Mas muitas doações Daqui a pouquinho Eu te mostro como foi tudo isso Tá bom? Como foi tudo isso Bom E você já sabe né Pode falar com a gente aqui ao vivo Pelo nosso Zap do Bem Oba O Zap do Bem é ótimo Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp Nesse número que está aparecendo aí na sua tela E dizer qual o seu nome E de onde está assistindo Que eu vou ler no nosso programa Você também pode comentar as nossas reportagens Lá na nossa página do Facebook E claro Se estiver trabalhando Não tem uma TV por perto Oi Nans Eu tô sem TV Calma Corre lá no portal Tem o portal de notícias SBT Interior Você fica por dentro de tudo E clica no link Pra assistir a gente Legal? E olha só Agora a família do Henrique Tem o que comer dentro de casa Pode oferecer uma sobremesa Para as crianças E principalmente Voltar a sorrir Graças à solidariedade De muitas pessoas Dias assim Estavam cada vez mais Raros para o casal Que há seis meses Enfrenta o desemprego E por isso Decidiu pedir ajuda Ao nosso esquadrão do bem Quem não se emocionou Com a entrevista Que fizemos com o Isaac Gente Vê uma criança chorando E falando o que ele falou Não é verdade? Que é o mais velho Entre os irmãos E olha só A Cláudia Queregate Xeregate Saraiva Cláudia Saraiva É diretora de RH A Cláudia já ajudou a gente Aqui no programa E ela trouxe uma novidade Para o Henrique Ela ofereceu ajuda Para trazer Ele de volta Ao mercado de trabalho Para aí Pode aplaudir Pode aplaudir A Cláudia Mais uma vez Essa mulher é um anjo da guarda Porque hoje conseguindo emprego As pessoas Olha É uma mulher fantástica Ela já esteve aqui no programa Eu adoro a Cláudia Fico muito feliz em saber Que mais uma vez Cláudia Você entrou em ação Para nos ajudar Muito obrigado A gente está aplaudindo E agradecendo ao mesmo tempo Porque o mais importante Que o Henrique precisa O que é? O emprego É isso que ele precisa E a Cláudia esteve lá Conversou com ele Já o encaminhou Para uma empresa A gente já está sabendo Que já foi feito o encaminhamento E nós estamos torcendo Para que tudo dê certo A mãe Que sonhava com o melhor Para a família Agora está respirando Mais aliviada Com o rumo Que a vida Está tomando Eu fico feliz com isso Viu? Fico feliz E a gente falou de trabalho Vamos então Ver o que disse a Cláudia Quando ela chegou Na casa do Henrique Vamos lá A Cláudia gente É especialista em RH E ela trouxe aí Uma novidade Para o Henrique Que novidade é essa Cláudia? O Henrique já tem Alguma experiência Como promotor de vendas E nós temos Algumas vagas E eu vou convidar o Henrique A participar Do processo de seleção E você acha que vai dar certo? Qual que é a expectativa? Acredito que sim O perfil dele é adequado Ele é bem comunicativo Já tem experiência nessa área E de fato nós temos a vaga Dentro do que ele busca Então eu acredito que chegou A hora dele E é uma boa realmente Porque é assim que ele vai poder Sustentar a família E ter mais tranquilidade É isso aí Tomara todos os pais de família Conseguissem Uma colocação Como ele deseja E se Deus quiser Vai dar certo dessa vez E Cláudia Mais uma vez Você entrou em ação Pode aplaudir Adora Cláudia Olha só o que ela fez Ela foi lá Viu o desespero da família Já encaminhou O Henrique O Henrique A gente voltou A nossa repórter Voltou a conversar com o Henrique Vamos ver o que o Henrique Falou depois Dessa Desse contato Que ela teve com a Cláudia Vamos lá Depois que nós mostramos A família Souza No Bem na Hora Vieram muitas doações O Esquadrão do Bem Ajudou pra valer Não é mesmo Henrique? Sim ajudou A gente estamos super felizes As crianças também Ótima situação Graças a Deus O que vocês receberam de doação? A gente recebemos cesta básica Bolacha pras crianças Leite Várias coisas Danone Muitos mantimentos Que meus filhos não comiam Fazia muito tempo Hoje eles estão tendo Graças a Deus E o Bem na Hora E a felicidade? Como é que está o coração? Imenso Imenso Hoje é alegria total Graças ao bom Deus E essa proposta de emprego Que chegou Você acha que vai ajudar bastante? Sim vai ajudar E tenho fé em Deus Que ele é meu Esse emprego é meu Já aconteceu É uma oportunidade É um sonho Sim, um sonho Que está se realizando Graças a Deus Está confiante? Confiante Vai ser seu Henrique Vai ser seu rapaz Pode acreditar Pode ter certeza Que vai ser seu É isso aí Não é? Nós queremos que você Realmente tenha tudo de bom Para continuar com essa família Linda que você tem Viu? Linda você A Camila O Davi O Isaac O Pedro A Dulce Maria Todo esse pessoal Tá bom? Gente Birigui agora está Hipercompleta Opa Chegou o primeiro Hipermercado de Birigui O Super Mufato O maior centro de compras Da cidade Além da Alameda Mufato Com diversos produtos E serviços Para facilitar O seu dia a dia Aproveite as ofertas Arrasadoras de inauguração E participe da promoção Acelera Economia A cada 50 reais em compras Você concorre a 4 Fiat Mobi Zero Kilômetro Consulte o regulamento No site Toda quinta e sexta Os dias de carne Do Mufato É preço baixo Ainda mais baixo Aproveite Coxa com sobrecoxa 3,98 quilo Calabresa Pedigão 10,58 quilo Margarina Doriana 500 gramas 3,28 Kit Passatempo Leve 4 Pague 3 3,95 Sabão em pó Asse em 1,3,79 Papel Cotton Leve 12 Pague 11 10,98 A cada 50 reais Concorra a 4 carros Mufato Faz bem feito Se você não conheceu ainda Vai lá conhecer O Mufato Birigui É lindo gente O hiper completíssimo Rua Bandeirante 711 Mufato Faz bem feito Bom E daqui a pouco A gente continua falando O nosso esquadrão do bem Porque essa semana A família do Henrique Passou uma tarde Para lá de divertida O casal Com os 4 filhos Foram visitar o shopping Da cidade Mas eu te conto os detalhes Em instantes E tenho mais novidades Ainda para o Henrique Então não saia daí Que eu volto já Bem na hora Bem na hora gente 11 horas e 21 minutos Agora 11 e 21 Eu quero acionar mais uma vez O nosso esquadrão do bem Eu quero te explicar o motivo Veja se eu não tenho razão Ó É que o Gabriel Dibio Oliveira Ele tem 30 anos Moro em Arassatuba Ele também está precisando Da nossa ajuda Viu gente No mês passado Ele sofreu um acidente doméstico E acabou cortando o tendão E o nervo importante Da mão direita E essa lesão Fez com que ele Perdesse a sensibilidade Em parte da mão Agora o Gabriel Precisa passar Para uma cirurgia Que custa quase 5 mil reais Alguns amigos do Gabriel Já fizeram rifas E estão usando As redes sociais Para juntar esse dinheiro Até agora Eles conseguiram levantar A metade dessa grana Já tem lá Os seus 2.500 reais Se ele não fizer A cirurgia Que está marcada Para quinta-feira Da semana que vem Ele pode perder a mão Então eu quero mais uma vez Repito Acionar o nosso esquadrão do bem Para adotar Essa causa Ajudar o Gabriel E você pode contribuir Com qualquer quantia Em dinheiro Basta fazer um depósito bancário No número da conta Que está aparecendo aí Na sua tela Tá? Então vamos lá Vamos ajudar o Gabriel Vamos lá Vamos lá Eu conto mais uma vez Com a sua solidariedade E agora eu tenho um recado Especial para você Inovar sempre Em cada empreendimento Que realiza Há 20 anos Este tem sido O desafio diário Da Ferreira Engenharia A Ferreira Engenharia Dedica-se a planejar E executar empreendimentos E a construir Relações duradouras Com a engenharia De alto padrão Como o New York Tower O primeiro Business Center Regional Com padrão De qualidade mundial Confira Inovar sempre Em cada obra Que realiza Há 20 anos Este tem sido O desafio diário Da Ferreira Engenharia Que desde sua fundação Assumiu este compromisso Lançando inúmeros Empreendimentos De sucesso Nos setores De incorporação Urbanismo E shopping centers E para os próximos anos Novos empreendimentos Estão sendo planejados Com o mesmo compromisso Alto grau De qualidade E respeito ao cliente Ferreira Engenharia Há 20 anos Inovando Gente Para os próximos anos A Ferreira Engenharia Está planejando Novos empreendimentos Sempre com o mesmo Compromisso de inovação Alto grau De qualidade Sustentabilidade E satisfação Do cliente Ferreira Engenharia 20 anos Inovando Em cada empreendimento Que realiza E olha só Se você quer começar Bem a tarde de hoje Você quer começar bem Porque é sexta-feira Então você não pode Perder o SBT em você E quem já adianta Os assuntos Para a gente Quem é Quem é É a Mira Perisola Conta aí Mira Bom dia Carlos Hernandes Bom dia Para você que está Curtindo bem na hora Daqui a pouquinho Eu entro no ar E o nosso tema De hoje É a cor laranja Ela está presente Ela está presente Na moda Na beleza Na gastronomia Na nossa saúde E é sobre isso Que a gente vai falar No programa de hoje Está bem interessante E eu espero por vocês Beijinho Tchau Tudo de bom 1 e 15 da tarde 1 e 15 da tarde 1 e 15 da tarde Amanhã Vou esperar vocês No nosso Hoje de sábado No dia do sorvete Mas tem data melhor Para cair Desse calor Que faz aqui Na nossa região Não E num sábado Num sábado Dia do sorvete Dia do sorvete No sábado Nesse calor Muito legal É isso aí Vou esperar vocês Vou esperar vocês Em casa Por favor Não me decepcionem Pois é Então 1 e 15 Estou lá Para te ver Muito obrigado Como sempre Obrigado Um abraço Ótimo Fábio Esse é o nosso Fábio Zan Esse meninão Maravilhoso Bom gente A gente mostrou No começo do programa Que a família do Henrique Está tentando a ajuda Do nosso esquadrão do bem Já recebeu doações De alimentos Roupas Enfim Só que tem mais coisa Coisa boa por aí Essa semana O casal E os quatro filhos Visitaram o shopping De Araçatuba Eles tiveram uma tarde Assim pra lá De divertida Com a ajuda Dos nossos parceiros Do esquadrão do bem Lá eles brincaram Foram ao cinema Voltaram pra casa Chegou de presente Vamos acompanhar Roda a matéria Pois é Esse desejo Que nós vamos realizar hoje Brincadeiras Lanchinho E até sessão de cinema Diversão Pra toda a família Ao entrar no shopping Um mundo novo Se abre Olhares curiosos E cheios De boas expectativas Olha lá Muita Muita Ah, esse daqui Lança carrinho Esse daqui Lança carrinho Nesta loja De brinquedos É difícil descobrir Quem ficou Mais encantado E depois de conhecer O local As crianças Foram presenteadas Olha só A alegria Em receber os brinquedos Olha É muito pesado Fala Obrigado Obrigado Vou abrir Isso daqui Agora Você gostou Do presente? Sim Sim Que presente que é esse? Fala pra mim Olha, é de futebol E não acabou aqui A família visitou Mais uma loja De brinquedos E outra De chinelos E não saíram De mãos vazias Agora o Henrique Vai dar uma olhadinha Nos meninos Que agora é a vez Da Camila Dar uma olhadinha Também Em algumas coisinhas Aqui da loja Dá licença No parque Tudo liberado Pra criançada Fazer a festa A agitação É tanta Que ninguém quis parar Pra fazer entrevista E aí Davi O que você tá achando? Bem legal Na sessão de cinema Pipoca e refrigerante Deixaram um filme Com gostinho Especial De alegria E antes de ir embora Voltamos a uma loja Onde desta vez Foram funcionárias Que se sensibilizaram Com a história da família E também decidiram Presentear as crianças Até um carrinho Com leite E fralda Surgiu Uma mobilização Da administração Do shopping O coração da gente Enche de alegria A gente percebe Que quando a gente Pede ajuda Ao próximo E a pessoa Consegue de alguma forma Ajudar Como a gente Falou com os nossos Logistas Com os nossos funcionários O prazer O prazer é muito grande O prazer de dar Às vezes é melhor Do que receber Dia inesquecível Que com certeza Vai ficar marcado No coração Da família Souza Eu tô muito feliz Por eles Tô muito grata mesmo A todos os patrocinadores Ao SBT Sem vocês A gente não estaria Tendo essa oportunidade Muito feliz Sobre o que aconteceu Nesse dia de hoje E espero que agora Com a minha história de vida Que a partir de hoje Muda E as próximas vezes Eu posso ter A condição de trazer eles Sempre aqui de novo Pra estar brincando O que você mais gostou Desse passeio? É De brincar No joguinhos Ali De carro Gostei Ser o dia mais feliz Da minha vida É Vai ficar marcado Esse dia Vai Pra sempre Tá vendo Isaac? Do choro Ao riso Tá aí sorrindo Pra valer Isso não tem Gente Que coisa linda Que coisa linda A família passeou muito O Henrique A Camila E os quatro filhos E eu quero dizer pra vocês Que eu tenho que fazer Alguns agradecimentos Ronan Por favor Pode aplaudir A Silvio Fix Muito obrigado A Genente A Tamires Muito obrigado Viu Tamires A Heroes Play A Genente E a Andréia Obrigado Andréia Clube Melissa A Joyce Muito obrigado Joyce A Ri A Ri A Ri Ri Rap O Mário Da Ri Rap Muito obrigado Mário Chinelaria Copacabana Larissa e Alisson A Tip Top O Alexandre Que é o proprietário Os funcionários deles Se juntaram Pra dar Mais alguma coisa Lá pra família Foi muito legal A Brigadeiria Marta Belês Muito obrigado Neide A administração Do Shopping Praça Nova Com fraldas Leite Biscoito Chocolate Salgadinhos Muito obrigado Essa turninha linda Do Shopping Praça Nova Muito obrigado E agradecer O Badito Meu querido amigo Badito Ele está doando Cinco meses De cesta básica De cesta básica Para a família Cinco meses Cinco meses Badito Você é grande Muito obrigado Meu amigo Não tenho tempo Pra mais nada 11 Nossa Tá terminando Marcelão Bom programa Pra você Garoto Valeu gente Bom final de semana Henrique Valeu hein Tudo de bom Não tem bom Vão Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto